Bem-vindo de volta a mais uma semana de êxito profissional e isolamento social. Compreendemos o quão desafiador pode ser encontrar um ambiente onde você verdadeiramente se sinta acolhido e o emprego que te trate, sobretudo, com respeito que tanto merece. Por este motivo, temos o prazer de informar que seu trabalho, na sua primeira vez, foi suficientemente adequado para ser convocado de volta. Além disso, não haviam outros candidatos. Então prepare-se, esteja pulando pelas paredes de tanta alegria. Isso porque você não viu nada ainda. A 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 Obrigado.